Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vai ter festa junina lá na minha escola e vocês vão passar o dia inteiro comigo na festa junina. Eu estou nessa situação aqui, gente... Porque eu acordei faz pouco tempo e a minha pele, gente, tá bem ruinzinha. Mas fazer o quê, né? Vamos ficar bonitas daqui a pouquinho. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vão deixando muitos likes e se inscrevendo no canal aqui embaixo. Então, vamos lá! Bom, eu já tomei banho e eu não lavei o cabelo, por isso que ele tá desse jeito. Então, é aqui todo esquisito. Agora eu vou fazer a minha maquiagem e depois eu mostro a minha roupa, gente. Vai ser uma surpresa. Eu só sei que eu com certeza estou atrasada e eu com certeza vou sair atrasada. Então, eu vou fazer uma transição aqui e já apareço com a maquiagem pronta pra não ficar enrolando muito, gente. É isso, daqui a pouquinho eu já volto. Maquiagem pronta! Eu sempre faço a mesma maquiagem, gente. Tipo, toda vez, em qualquer lugar que eu vou. Uma maquiagem super básica, mas que funciona com tudo. E agora eu vou colocar a minha roupa, o meu look, o meu vestido de peça de linda, gente. Tô muito ansiosa. E depois eu vou arrumar o meu cabelo e eu estou atrasada, gente. Pessoal, coloquei aqui a minha roupa. Vou colocar o meu celular aqui. Olha só, gente. Esse daqui é o meu vestido. Eu não sei se vocês lembram dele, mas quem já tá aqui no canal faz tempo, viu no vídeo da peça de linda de 2019, eu uso esse mesmo vestido e ele ainda serve pra mim. Então eu coloquei ele. Aí eu tô com uma meia calça. E ela tem um forro, gente. Então vai dar quentinho, eu não vou passar frio. E eu tô com a minha bota. Aí eu coloquei esses lacinhos ali atrás. Esses acessórios. E é isso, gente. Então assim, né, gente? Já tenho que sair de casa porque eu tô atrasada. E quando eu chegar lá na escola, na peça junina, eu já vou assistir a dança do Guilherme, gente. Que é 11h30 da manhã. Sério, gente. Muito cedo. Eu tô fazendo tudo isso, toda essa minha arrumação aqui, tipo, é 10h da manhã. Pessoal, eu já cheguei aqui na minha escola, na peça junina. Eu tô aqui com a Duda, com a Davi e com a Ana. Olha os looks delas. Gente, olha lá. A gente vai agora... Não sei o que a gente vai fazer. A gente tá aqui só andando. Porque a gente aqui na escola tá fazendo um... Não é um projeto, gente. A gente meio que vai trabalhar na peça junina. O pessoal da minha sala. Porque a gente tá arrecadando dinheiro pra nossa formatura. E aí a gente tá responsável pelo Correio Elegante e pela cadeia daqui da festa junina. A gente também vai ter um bingo na nossa sala. Tô muito ansiosa. Depois eu mostro pra vocês. E aí tem uns horários, né? Cada aluno vem num horário. E aí tem um grupo de pessoas no Correio Elegante e outro grupo de pessoas na cadeia. E o meu horário é só mais tarde, gente. Então, por enquanto, eu vou aproveitar aqui a festa junina. Dá um oi, mãe. Oi. Vou mostrar pra vocês como que tá a cadeia e o pessoal que tá vendendo o Correio Elegante. Tiago, o que que é isso? O que que é isso, Cleis? Marcelo, mentira! Gente, a diretora foi presa, tá bom? Onde já se viu isso? Não inventa nada. O que que é isso? Fiquei preso. Oh, meu Deus. Me prendeu, meu. Tá com moral, né? Entra lá, entra lá. A visita aqui, a visita. Várias visitas do preso, ó lá. Gente, o Oliver acabou de chegar e agora é o horário dele pra trabalhar no Correio Elegante. Olha quanta cartinha que a gente fez, gente! Olha, espalhando amor, hein, galera? Espalhando amor. Gente, o Gui agora tá comprando um Correio Elegante. Pra que que você tá comprando o Correio Elegante, Gui? Não, mãe. Ah, entendi. Olha lá que ele escolheu. Você pode tirar uma mensagenzinha. Você quer que a gente pegue ou você quer que a gente pegue? Eu queria que a gente pegue. Pessoal, já comi um pastel. Agora tá comendo um espetinho de morango com chocolate. Ó, boca suja. E tomando refri. E é isso, gente. Tá muito legal. Olha o meu cabelo. Estão usando. Meu Deus do céu. Tá muito legal aqui a festa junina. Tem bastante coisa pra comer. Coisa bem gostosa. E os meus amigos já estão todos aqui. A gente tá se divertindo bastante. O pessoal tá anunciando aqui os números do bingo. Olha lá. Tá todo mundo participando. Tá sendo muito legal. Vou falar agora. É isso, né? É isso, né? Letra B, número 5. Letra B, número 5. Quem aí já tá perto de fazer bingo? Vitamina B12. Letra B, número 12. Bingo? Letra B, número 42. N, 42. N, 42. Número 5, saiu. Vamos bater aqui, então. 23, saiu. 23, 57, saiu. 57, e meia, um. Saí! E meia, um. Aiii! Uuuuh! Uhuuu! Vamos году! Vamos fazer. Vamos fazer. E aí? Vamos fazer. E aí? É isso. Vamos fazer. Gente, já fiz um monte de coisa aqui na festa de menina, tá ficando escuro já. E aí agora, gente, eu vou comer um lanche, olha que delícia. A minha prima já tá de zóia no meu lanche, tá? Mas olha que delícia. Pessoal, olha quem que tá gravando a festa de menina. Gente, loucada, loucada. Eu tava aqui em São Paulo, a Luísa me ligou, a Florília vem, eu vim. Lívia vem. Uma hora antes de acabar, pra você ver como eu sou. Sim, gente, eu tenho quase mais ninguém, ó. E a gente tá aqui. Gente, cheguei em casa, eu estou acabada. Olha isso, olha a situação do meu cabelo. Tô muito cansada, gente. Muito, muito, muito cansada mesmo. Porque eu cheguei lá na escola, era 11h30 da manhã. E fui embora só 8h da noite. Então eu fiquei literalmente o dia inteiro lá. E cansa muito, porque eu fiquei andando praticamente a festa inteira, gente. Porque além da hora que eu fui vender o Correio Elegante, né, que eu tava ajudando. Eu também tava ajudando em outras coisas durante a festa. Então eu fiquei andando literalmente o dia inteiro. Eu ganhei Correio Elegante lá na festa junina. E olha esse daqui, gente. Oi, Lulu. Amo você. Tenta adivinhar quem é. Quem será que me mandou esse Correio Elegante, gente? Deixem aí nos comentários quem que vocês acham que é. Mas enfim, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu tô morrendo de sono. E agora eu vou tomar um banho pra poder depois dormir. Porque eu tô muito cansada. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem muitos likes clicando no joinha aqui embaixo. Se inscrevam no canal clicando no botãozinho vermelho. E ative as notificações clicando no sininho. Assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você vai receber a notificação. E vai lá no meu Instagram, que é Luiz Avinco, que vai estar aqui na tela e na descrição do vídeo. Um beijo e tchau!